Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mouchat e neste vídeo irei analisar e mostrar para vocês todos os easter eggs, curiosidades e referências no novo trailer e no novo pôster de Wi-Fi Ralph. O filme se passa nos dias atuais e irá mostrar como Ralph vai sair de seu arcade e explorar o mundo da internet ao lado de sua amiga, a princesa Vanellope, em procura de uma peça de reposição para salvar o jogo Sugar Rush. O novo filme conta com o retorno de John Reilly como Ralph, Sarah Silverman como Vanellope, Jack McBride como Felix e Jane Link como a Sargento Calhoun. No pôster vemos Vanellope e Ralph voando em uma seta do cursor do mouse e no fundo podemos ver uma cidade que simboliza a internet e em alguns lugares podemos ver referências às redes sociais famosas. O primeiro que vemos é o símbolo do Google, depois tem o Twitter, Snapchat, Facebook e Instagram e na esquerda tem um Cocomelo que parece com o do Super Mario, talvez seja o lugar onde o Mario vai aparecer. E uma curiosidade é que o nome e o logotipo do filme mudou. No inglês é Ralph Breaks the Internet Rickety Ralph 2, que quer dizer Ralph quebra a internet e detona Ralph 2. E no logotipo Rickety Ralph 2 aparece com um símbolo de notificação. Já no logo em português é só Wi-Fi Ralph mesmo. Sobre o pôster eu já disse tudo, agora vamos para o trailer. Quando o trailer começa a gente vê muitos jogos de fliperama e ao fundo tem o Frogger, que é um jogo de um sapinho criado em 1981 em parceria da SEGA com a Konami. E no canto esquerdo vemos o Dance Dance Revolution, que é um jogo de dança criado em 1998 no Japão. Ele é parecido com o famoso Just Dance. E quando a câmera vai direto no jogo do Félix, vemos ao lado o famoso jogo do Pac-Man e o jogo Space Invaders. Depois Ralph e Vanellope estão conversando e decidem ir para a internet. Quando eles chegam na internet, a primeira referência que vemos é a Amazon. Depois alguns sites e aplicativos chineses e uma árvore que representa o Twitter. E o mais engraçado é que a árvore está cheia de passarinhos azuis, pois o logotipo do Twitter é um pássaro azul. E quando um passarinho diz uma postagem, os outros repetem para representar o retweet dentro do Twitter. E podemos ver que esta postagem é sobre a Grump Cat. Logo em seguida aparece o Snapchat. E depois aparece várias referências de sites e aplicativos, como Carvana, MySpace, IMDB, Facebook, Social Media e o YouTube. Depois aparece uma grande central para o Google e novamente uma torre para o IMDB. Na cena seguinte, quando Vanellope e Ralph estão olhando para toda a internet, nós vemos o National Graphic e também vemos um site em construção. E o Gokumelo que parece com o do Super Mario. E se você reparar bem, esse é o mesmo local do pôster. Depois, quando Ralph e Vanellope chegam no site de busca, do lado vemos um Photoshop 24 horas, que é uma referência ao Adobe Photoshop. E quando eles entram na Knows More, que quer dizer Saiba Mais, acontece uma cena muito engraçada. Porque esse lugar é uma representação da sugestão de busca do Google, que quando você escreve qualquer coisa, ele fica tentando adivinhar o que você quer pesquisar. Igual acontece no filme. Então, Vanellope pede para ele mostrar um site que seja super intenso e muito louco. O único resultado é o site On My Disney, uma central oficial da Disney de informações sobre os filmes e muitas outras coisas. Quando eles chegam no On My Disney, a primeira coisa que Vanellope vê são as princesas da Disney. E estão presentes todas as princesas, que são Bela, Tiana, Aurora, Cinderela, Mulan, Elsa, Anna, Rapunzel, Merida, Ariel, Pocahontas, Moana, Jasmine e Branca de Neve. Quando a câmera volta para Vanellope, aparece o bisonho de Ursinho Poo e o Homem de Ferro que passa voando por ali. E aí? Logo em seguida, vemos o banner do filme Carros, da Elsa de Frozen e do Operação Big Hero. Depois tem o show do Muppets, o Dumbo, a Eva de Wally, a casa do filme Up Altas Aventuras, o Buzz Lightyear, um cartaz da Little Stitch, a central do Star Wars, o robô BB-8, a Millennium Falcon e a Estrela da Morte. Também está a central da Disney Animation, onde está o Mickey e muitas fotos de outros filmes da Disney. A central da Marvel, onde está a mão do Homem de Ferro e ele. A central da Picture, onde podemos ver o pequeno dinossauro, um cartaz do Woody e a luminária da Picture. Depois, aparecem os Strong Troopers de Star Wars, perseguindo a Vanellope. E quando ela está correndo, vemos o escudo do Capitão América lá no fundo. Quando ela tenta se esconder, vemos aquela luz de Procurando Bandido na Vanellope e as luzes têm o formato do Mickey. Para fugir, ela acaba entrando no Camarim das Princesas, onde ela conhece todas as princesas da Disney. Quando Vanellope chega, as princesas se assustam e para se defender, Merida corre com seu arco e flecha. A Mulan chega em uma voadora, Cinderela quebra o sapatinho de cristal, a Jasmine segura a lâmpada e a Pocahontas pega o seu cajado. Nessa cena também vemos que Mulan está com seu remo e Rapunzel está com sua frigideira. Não sei se vocês repararam que quando mostram as princesas, elas estão fazendo coisas de acordo com suas personalidades. Por exemplo, Branca de Neve está cantando com os pássaros, Bella está lendo um livro, Aurora está dormindo, Ariel está penteando o cabelo e Rapunzel está pintando na parede, igual ela fazia na torre no filme Enrolados. Já as outras princesas estão apenas conversando. Depois, Vanellope fala que também é uma princesa, então todas as princesas fazem várias perguntas para ela. E quando elas perguntam se os animais falam com Vanellope, mostra o Rojan com a Jasmine, o Mico com a Pocahontas e a Cinderela com seus passarinhos e seus latinhos. Depois, elas percebem que Vanellope realmente é uma princesa. O interessante é que todas as princesas foram dubladas por suas dubladoras originais. E essa é a primeira vez que todas as princesas Disney aparecem juntas em um filme, incluindo também a Elsa, que é uma rainha. Outro detalhe que eu esqueci de falar antes é que também mostra a maçã envenenada de A Branca de Neve e a Roca de Fiar da Bella Adormecida. Depois, mostra a Yes, que é uma empreendedora de sites e a dona do bus tub. Ela acha a Ralph ultrapassado e quer ajudar ele a se destacar e virar tendência. Ela é muito inteligente e entende tudo sobre o mundo da internet. E por causa disso, às vezes é snob. Eles ainda fizeram uma brincadeira no final do trailer, quando o Ralph, Vanellope e Yes ficam discutindo para saber qual seria o melhor subtítulo para o filme. Ralph quebra a internet ou Ralph detona a internet? Wi-Fi Ralph estreia em 21 de novembro de 2018 nos Estados Unidos e no Brasil a estreia será em 3 de janeiro de 2019. Então é isso, pessoal! Se você gostou, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações. Visite o meu blog e me siga nas redes sociais. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau e até os próximos vídeos! Tchau e até os próximos vídeos!